Oi, pessoal! Hoje o nosso passo a passo será de mais um bico, né? Ou um barrado de crochê em pano de prato, tá? Então, esse aqui é o modelinho, ó, que eu mostrei pra vocês também no vídeo anterior e a gente vai fazer ele hoje, tá bom? Então, vamos começar o nosso barradinho. No vídeo anterior já tem um outro barradinho também, que ele é um pouquinho parecido com esse, tá? Esse aqui tem um pouco de diferença do outro barradinho, porém, eles ficam mais ou menos do mesmo tamanho e fica assim, né? Bem bonito. Eu gosto bastante do resultado que esse barradinho fica, tá? E aqui também as minhas clientes gostam bastante desse tamanho de barradinho, né? Fica bem apresentável, né? Ó, no paninho de prato. E aqui eu fiz ele azulzinho pra combinar com o azul aqui da nossa ratinha, né? Quem ainda não viu onde eu comprei esses paninhos de prato, tem aqui já o vídeo no canal, tá? Em breve teremos mais panos de prato e assim que chegar eu vou trazer pra mostrar pra vocês também as estampas e pra gente tá fazendo os bicos também, tá bom? Então, vamos lá começar a fazer o nosso biquinho. É, pra esse bico aqui eu usei uma linha de tex 295, tá? Mas você pode usar um tex mais fino ou mais grosso também, tá? Eu acho que até o tex 295 é o ideal pra gente tá fazendo em pano de prato, mas aí vai ficar a seu gosto, né? Então, eu usei o fio de 2,95, né? O tex e a agulha 1,75. Aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui. Ah lá, 1,75 e a tesoura pra gente tá arrematando os nossos fios no final do nosso paninho, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso passo a passo. Então, pessoal, aqui eu já tenho o meu paninho com o barradinho pronto, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer o bico, né? E quem ainda não sabe como fazer esse caseadinho, tá? No vídeo anterior do pano de prato, tem também como é que faz o caseadinho, tá? No vídeo anterior. É um outro pano de prato, tá? Com bico amarelo clarinho. Então, pessoal, eu peguei ali pra mostrar pra vocês, ó, o pano de prato que nós fizemos no vídeo anterior, tá? Olha, foi esse barradinho, tá? Que nós fizemos no vídeo anterior, tá? Então, se você quiser fazer esse barradinho, já tem aqui no canal. E aí, eu ensinei pra vocês como é que a gente faz o caseadinho, tá? Ó, eu mostrei também esse no verde, né? Que é o mesmo bico. E tenho esse aqui também, ó, que é no mesmo bico, tá bom? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Esse bico tem bastante saída aqui pra mim. E as minhas clientes gostam bastante desse bico, tá? Que ele fica um tamanho bom, né? E fica em destaque também, né? Na nossa peça, tá? Então, a gente vai fazer agora outro modelinho. E pra quem não sabe como fazer o caseado, olha aqui no canal que já tem esse pano de prato aqui. E aí, eu ensinei a fazer o caseadinho, tá? Vai lá, dá uma olhadinha pra você fazer o caseado aí no seu paninho também. Então, agora, com o nosso pano de prato, ó, caseadinho, e já fica aqui uma mensagem também, né? Siga os seus sonhos. Olha que filtro dos sonhos lindo, né? E agora, a gente vai começar a fazer o nosso barradinho, ou o nosso biquinho, né? Então, aqui... Eu já caseei toda a volta, né? Cheguei aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, sabe? Pra poder fechar aqui a nossa carreira. Então, fechei aqui, né? Eu já vou caminhar sobre as correntinhas da frente, ó, fazendo ponto baixíssimo também. Até chegar aqui no meu primeiro, ó, no meu primeiro caseadinho. Ó, chegando aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu quero caminhar até chegar no meu primeiro caseadinho aqui, tá? E aí, pessoal, pra quem tá começando agora, vai fazer o caseadinho ainda, esse paninho de prato, eu preciso do total de 37 caseadinhos desse aqui, tá bom? Então, você vai fazer o seu barradinho aqui, né? Seu caseadinho, e vai ter o total de 37 caseadinhos desse, tá? Pro nosso bico dar bem certinho, tá bom? Então, faz aí o seu caseado, e deixa ele com o total de 37 caseadinhos, tá bom? Então, cheguei aqui, ó, dentro do meu primeiro quadrinho, já tem um ponto baixo aqui, que vai contar pra mim como uma correntinha, vou fazer mais duas correntinhas. Vou dar a laçada, e aqui dentro do mesmo, vou fazer mais dois pontinhos altos. Uma correntinha, e no mesmo quadrinho, três pontos altos. Ó, um, dois, e três. Vai ficar assim, esse lequezinho. Agora, eu vou fazer, ó, três correntinhas. Vou pular, ó, o meu primeiro espacinho aqui, né, depois do leque, e no segundo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer, ó, uma, duas correntinhas, vou vir no próximo espaço, e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, venho no próximo, e faço um ponto baixo. Uma, duas, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, prendo com um pontinho baixo. Então, eu já tenho, ó, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro. Eu preciso de cinco alcinhas. Então, aqui, prendo com um ponto baixo, tá? Então, confere, tá, pessoal, se tem as cinco alcinhas, tá? A primeira, ela fica bem juntinha aqui. A partir da segunda, ela já começa, né, a abrir, porque aí, a próxima carreira vai pegar nas alcinhas, tá? Mas, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco alcinhas, já. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Laçada. Vou pular o primeiro quadrinho, e no próximo, vou repetir o meu leque. Vou fazer aqui três pontos altos. Uma correntinha, e novamente, três pontinhos altos. Vai ficar assim. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular o primeiro, e no segundo, vou prender com um ponto baixo. Agora, vou repetir, ó, duas correntinhas, prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, prendo com um ponto baixo. Até ficar com o total de três, de três, não, de cinco alcinhas, tá? Ó, então, deixa eu ver quantas alcinhas. Uma, duas, três, quatro. Falta uma alcinha. Duas correntinhas. E prende. Essas alcinhas aqui, também, tem pessoas que fazem ela com três correntinhas, tá? Se você acha que pro seu ponto ficar melhor, você pode fazer três correntinhas, tá? Que fica melhor pro seu ponto, você pode fazer, tá? Ó, uma, duas, três correntinhas, laçada. Pulo o primeiro quadrinho, e no outro, eu vou repetir o leque. Tá vendo? Então, esse bico, pessoal, é bem facinho. Porém, o resultado dele é muito bonito, tá? Depois, vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Do bico. Então, uma correntinha. E três pontos altos, novamente. Se você tá gostando, também, né? Desse passo a passo dos bicos de crochê, do barradinho de crochê, deixa aí nos comentários pra mim. Dá bastante like no vídeo. Compartilha, também, com as suas amigas, tá? Pra que eu traga mais vídeos, assim, pra tá compartilhando com vocês. Então, agora, a gente vai, ó, fazer três correntinhas, novamente. Vamos pular o primeiro, e no segundo, eu já prendo aqui com um ponto baixo. E agora, eu vou repetir, tá? Duas correntinhas, prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, prendo com um ponto baixo. Até ficar com cinco alcinhas, tá? Tem que contar bem certinho, pra não faltar, e não ter, também, alcinha sobrando, tá? Senão, vai faltar o caseadinho, pra gente trabalhar, tá bom? Então, tem que ser bem certinho aí. Ó, uma, duas, três. Deixa eu conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, vou pular, e no próximo, eu já vou fazer o leque. Então, aqui, o leque, é três pontinhos altos. Uma correntinha, e no mesmo espaço, três pontinhos altos. Então, quem é iniciante, também, tá? No crochê, vai conseguir fazer esse biquinho. Eu vou tentar passar pra vocês, é... O mais explicadinho possível, tá bom? Então, ó, três correntinhas. Pulo o primeiro aqui, e no segundo, já faço um pontinho baixo. E agora, aqui, eu já vou fazer as alcinhas, novamente. Então, ó, chegando aqui no finalzinho, eu já fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, aqui já tem o espacinho, né, que eu vou pular, eu vou fazer três correntinhas. Vou pular esse espacinho, e no próximo, né, eu vou fazer aqui o meu lequezinho, tá? Que vai ficar igual aqui no início, ó, nós começamos, né, com o lequezinho aqui. Então, a gente vai finalizar com o leque aqui também, tá? A gente vai fazer os três pontos altos, uma correntinha, e os três pontos altos, novamente, tá? Que aí, ele dá bem certinho, tá vendo? É só vocês irem fazendo o caseadinho e ir contando, pra ele ficar com um total de trinta e sete caseadinhos, tá? Que aí, vai dar bem certinho o trabalho de vocês. Ó, então, finalizamos a primeira carreira. Aqui tem um fiozinho, depois tem que tirar. Então, agora, a gente já vai passar pra próxima carreira. E pra quem é iniciante, tá? Eu já vou explicar aqui. Uma vez, a gente vai trabalhar o lado direito, ó, do nosso trabalho, né, que tá aqui agora. E na próxima, o avesso. A gente vai trabalhar direito e avesso, direito e avesso, tá bom? Virando sempre o pano. E a última carreira do nosso paninho de prato, a gente vai trabalhar ele virado no direito. Pra que o picô, né, o acabamento do nosso bico fique pro lado direito, tá bom? Que vocês vão ver que, é, as carreiras demais aqui não vai interferir, né, a direita e avesso, tá? Porém, a última carreirinha, a gente tem que fazer virado pro lado direito, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai pra nossa próxima carreira. E aí, eu vou subir aqui três correntinhas. Tô no direito, né? Agora, eu vou virar o avesso. Ó. Avesso, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu já tenho essas três correntinhas que correspondem a esse primeiro ponto alto, né? Então, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, eu tô nesse espacinho aqui da uma correntinha. Aí, aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Laçada, venho no mesmo espaço e vou repetir um ponto alto. Ó, então, meu aumento vai ser aqui dentro, tá? E agora, eu vou repetir os três pontos altos, fazendo um pontinho alto pra cada ponto de base. Ó. Vai ficar assim. Ó. Agora, aqui, vou fazer três correntinhas. Venho, ó, na minha primeira alcinha, tá? Não é nessa alcinha de três. É na alcinha de dois, tá? Na primeira alcinha de dois, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Vou fazer duas correntinhas. Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Na próxima alcinha, um pontinho baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, aqui, agora, ó. Deixa eu espichar aqui pra vocês visualizar. A primeira carreira, a gente tem cinco alcinhas, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. A próxima, a gente vai ter, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? Então, esse, essas alcinhas vão ir diminuindo e o leque vai abrindo, tá bom? Então, vai contando de vocês aí. Vou subir três correntinhas. Laçada. Venho no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto também. Laçada. Venho no meio aqui do meu trabalho e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. No mesmo espacinho, um ponto alto. Ó. Então, um ponto alto pra cada ponto alto de base. E no meio ali, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E agora, eu vou repetir aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto alto de base. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho na minha primeira alcinha de dois, tá? Faço um ponto baixo. Duas correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Na próxima alcinha, um pontinho baixo. Duas alcinhas. Na próxima, um ponto baixo. Duas alcinhas. Duas correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, ó. Um, dois, três, quatro alcinhas. Vou repetir. Três correntinhas. Laçada. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Laçada, um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto alto. E aqui, aonde eu tenho o espacinho, ó, da uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto alto. E agora, eu vou repetir aqui, um ponto alto pra cada ponto alto desse aqui de base. Três correntinhas. Três correntinhas. Já venho, ó, pra minha primeira alcinha de dois. E faço um ponto baixo. Tá vendo? Então, a gente vai repetir sempre isso aí, nesse restante aqui da nossa carreira, tá? Então, eu vou terminar de fazer esse restante aqui, que é a mesma coisa. E já volto pra nossa próxima carreira, pro vídeo não ficar muito longo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.